Olá malta, cá está mais um vídeo de Ricardo André Boa boa passarinho A gente tem um espaço, na minha cabeça foi vazio Mas eu sei que eu quero ser onde você está Eu estava desciado Eu tinha passado os anos, não me reconheciam A pessoa que está dentro Nós temos um objetivo Mas para tomar essa decisão Você deve reconhecer A pessoa que está dentro A pessoa que está dentro Believe me, I swear The story's not over As I fall, I will continue to get on I cannot stop Because it is over Living the moment Living in a quiet place To be everywhere To be without a care Without a care I Was denied I had spent those years Did not recognize The person that's inside We Have a purpose But to take that leap We have a purpose To be with you I I